Então nós vamos fazer uma oração, talvez você não teve tempo de orar Ou ainda não orou Mas nós vamos orar a Deus Apresentando o que nós temos a Ele Feche aí os teus olhos Com muita reverência e temor no nosso coração Feche os teus olhos Senhor nosso Deus e Pai Pai Santo, Deus poderoso Único Senhor, Criador dos céus e da terra Na tua santa, bendita e gloriosa presença estamos Senhor apresentamos a ti a nossa adoração E também o nosso culto nesta noite Senhor Receba Senhor do céu Receba na terra Venha com teu poder e a tua glória sobre nós E derrama o teu Espírito Santo sobre a nossa vida Para que possamos te adorar Estamos aqui Senhor com o nosso altar diante de ti O altar que vai Senhor nesta noite oferecer o sacrifício a ti Receba em nome de Jesus Cristo E derrama tua glória e teu poder sobre nós Em nome de Jesus, amém Glória a Deus Nós vamos louvar o Senhor Jesus nesta noite Podem se sentar Quero pedir um favor dos irmãos Você que tem um celular Desliga ele por favor Nós estamos na casa de Deus E seria muito Seria muito incômodo né Você receber alguma ligação Do celular Ou seu celular tocar dentro da casa de Deus Então quero te pedir um favor Casa de Deus não é lugar de você A gente está atendendo o celular E nem o celular está tocando É muita falta de respeito Tá bom? E outra coisa Vamos adorar o Senhor Jesus Você fique É assim Concentrado no Espírito Santo Para que o teu sacrifício também Seja recebido nesta noite Assim como da toda igreja Amém? Vamos...